Oi, sou o Novorono. Hoje vou mostrar mais uma aula que eu e o Fábio Amato damos uma vez por mês lá na Academia do Moacir. Sempre no quarto domingo do mês. Então, hoje vai ter uma demonstração das variações do Goshinjutsu, né? Técnicas de corpo a corpo, rolamentos, o porquê que a gente faz alguns tipos de rolamento, algumas simulações que o pessoal dá sugestão na hora, a gente faz uma simulação rápida lá. E também, na outra parte, na segunda etapa, tem a parte do treinamento com espadas, com a katana, onde a gente vai estar treinando vários tipos de saques. São nove ao total, e esses nove saques são de ângulos diferentes, né? Então, para facilitar o meu entendimento, no final eu vou explicar melhor, tá bom? Segue agora, nossos apoiadores! A primeira vez, o nosso livro é o C.O.C.O.C.O.C.E. A Apopera da Fé, a minha família, entreiador e os dois K.C.O.C.E. Opa, senco, senco. Deixa você ver aqui mesmo! Moral! Obrigado. 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 Você não rola o seu ambas sol. Eu só rolo uma vez pro lado, pô. Eu só rolo quando é necessário. Ou quando dá aqueles que vão lá no... Ah, não, vai. Já vou pegar o som. Eu vou pegar o som. Deixa eu ver o som. O que é o GMA? Oi? Você quer o GMA? O GMA está aqui mais passando. Você está ouvindo o título? Fui. A entrada aqui deve ser. A entrada aqui deve ser. Está bom. Você está ouvindo o GMA? Você está ouvindo o GMA? Sim, sim. Porque mais está frente agora. Você está ouvindo o GMA? O GMA já está ouvindo o GMA. O GMA já está ouvindo o GMA. Na hora do seu negócio, você já fica sentado. Você só é chique. Você sempre fica sentado. A luz também não sentada. Agora é só levantar. Eu presumo, você é azul. Não tem? Tem. Não tem. Tem. Não tem. Não tem. Está o olho do GMA. Você está a usar de 1D, para a gente. Não pode dar para o setor mais europeu. Olha essa maneira. Você está a usar de 1D. a gente brinca, é por causa disso aqui, digamos que o Felipe e a Thalita tenham um bebê, uma tira, essa é a ideia, você pode estar com alguém que você tem que proteger, você entendeu agora, paciente, esse é o objetivo, sempre é bom explicar por que fazemos isso desse jeito, eu ia explicar o macete da briga que você tinha que falar, normalmente se a pessoa te derruba, e vai, você tem que ter a protez e levantar e não faz nenhum, mas é os dois, é que isso te motiva a você melhorar, evitar as suas coisas, é mais uma modificação do que uma obrigação, é que eu faço aqui, só vou passar aqui, só vou passar aqui, só vou passar aqui, é que aqui, ai, já levantou o dinheiro, ok, aqui, ai, nossa, ai, sai do patrão, tem que eu, a gente olhei, me olhando bem para trás, eu fui olhar, eu esqueci do resto, ai, eu esqueci do resto, ai, se não cai desse ai, esse ae, eu, eu esqueci do resto, ai, sabe, eu subscribe, tem que falar aqui, mas, que é esse que eu sei, cara, é isso, gente moleque, né? Mas é o início É o início Sabe o que você pode fazer? Dá para afinar Dá para afinar, para cá, certo? Quando você estiver aqui O bicho joga O seu quadro lá para cima e o oi lá para cima Porque o rolamento O maior perigo é a cabeça Não, é só o que falei É o problema de a cabeça É, na verdade É, com o olho você está tendo essa preocupação Mas na verdade Já em algum momento Em uma posição que você pode fazer Se escolhe para o pilavo Essa é a mesma queda Eu estou para lá Eu posso ir para lá Isso aí que vai me dar Para lá para a frente Eu posso ir para lá Eu posso esconder Pular Até porque Se for uma luz da real Mas eu tenho Obstáculo, tá, né? Não está assim Então Eu tenho que ter a possibilidade De poder cair para onde eu quero Então para cair do lado Que eu sei fazer Aí vai ter uma vida Eu tenho que ter a possibilidade Eu tenho que ter a possibilidade Eu tenho que ter a possibilidade Eu acho que é possível É, você pode fazer Mas não é um porte comum É uma coisa Porque você tem que treinar E só vai ser usado Em situações de fluidez É que nem escoe de sua maneira Que você tem Não é um porte comum Mas você treina Porque o seu ideal É o seu é baixinho Justamente porque Se você treinar Saber que não vai usar Mas pelo menos Em uma situação Pode ser que flua Instintivamente Saia Essa é quem Você nunca sabe Se você está acostumado A fazer uma variação De um outro Vai chegar a uma hora Que vai ficar tão natural Até porque Isso não é melhor Que seja de evolução Mas se nós tivéssemos Compacto Então eu quero Que vai ser Que vai ser Aí você foi Nessa aqui Já foi Isso Exato Isso Isso aí é um trem Que eu posso fazer Só que a CVR É muito leve Para isso Isso aí Ah, é Mas deixa A gente pega Aqui Eu sei Mas é assim Pode segurar O meu pulso Esse trem Eu acho que É natural Da pessoa Se você está Eu não Pode segurar Não Não Se você É verdade É verdade É verdade É verdade Só que eu estou Acostumado A gente Deixava cair Isso aí Não 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 É isso Que você tem Que fazer É que eu Vejo assim Pronto Então você está falando Está contigo Então eu faço Yes Porque se você recua Eu tenho Como te puxar E criar um tempo Te dar um tempo de reação Exatamente É esse tempo de reação Que eu não posso ter E você já tem Prontos? Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Foi melhor sim De novo Estou gostando Está ficando bom Um Dois Três Dois Quatro Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Oito Ta no ar Aeee Pra mais um 9 i4 que eu e o 4 estamos no mesmo ritmo Que vocês ganham era... Já estou seguindo certo Os dias que agora estão fazendo Você quer que a fase estejam alcançada Porque eu estou To fazendo isso Subimos em segunda divisão Agora é mais subido Porque senão, o seu corpo fica acelerado numa perfuração, está aqui, se tirou, se você não dá um passo para frente, você perde, está aqui, se você só faz isso, você se deu. O cara já discordou, e você não cançou as vezes o cara, parece que você está fazendo o trabalho que tem em pé em duas, bate em pé em duas, para dar mais impacto. Vamos explicar? Não, 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 não. Só que eu vou afastar um pouco, porque vai que ele não vai, e eu vou. É, 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 é. Ai, 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 ai. É, gente, eu estou achando que é melhor, essa vai ficar um pouco, é fraca. Não, mas está, ah, estou brincando, brincando. Estou, 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 vou lá. Vamos lá. Pronto? Pronto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai, eu estou, eu não consigo dar um pouco de mim. Relaxa. Sete. Oito. Valeu. Não. Ele vai quebrar um pouco sem nem é bem, levado para a espada. Ma, não podia dividir, não, não é, . Desculpa, já falava muito bem. Esse que é a vossa. Tanto falo. A vossa cinta sempre do lateral. Tanto falo disso. Pode agonçar o cinto. Como achar. Como você sentir mais a vontade. Como um suco muito perfeito. Exatamente. Porque você é um antigo que é o antigo da espada. De novo. Vamos lá. Mais um gol. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Olha lá. Dois. 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 Da. Dois. 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 Aí vocês vão operar, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, tal, tal. Como vocês querem fazer a posição? Tá bom. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Três. Seis. Sete. Três. Oito. Nove. Dois. Dois. Três. Dois. 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 22 22 23 23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 29 32 39 39 39 40 40 40 41 40 40 41 41 42 41 42 42 42 43 43 44 44 42 42 43 43 44 45 45 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 inferior, de baixo para cima. O seis é o diagonal inferior do outro lado, desse lado, tá? O sete é o horizontal, só que desse lado. Eu não estou falando do lado esquerdo e direito, porque eu estou falando pela câmera, eu vou me confundir todo, porque é sempre o inverso, então estou mostrando que fica mais fácil, né? Eu vou, saco e faço o saque. O oitavo é diagonal superior, tá? Então eu puxo e já saco. E o nome é o de perforação. Né? Então, aí você já tem uma explicação melhor, né? Dos movimentos que a gente tá fazendo lá, né? Tem um outro vídeo que eu vou colocar aqui. Ah, é antigo, mas talvez vocês tenham uma ideia melhor, porque eu vou tá fazendo de frente, né? Explica melhor também o saque e tudo mais. Não está falado, só está comentado na descrição, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade, pergunte, né? Esses são os nossos treinos que a gente faz nas nossas aulas mensais, tá certo? Então é isso. Fica dado mais um exemplo. Obrigado, né? Não esqueça de dar o seu like aí e compartilhe se você achar interessante. Obrigado! Obrigado!